E aí pessoal, beleza? Estamos gostando de mais um vídeo aqui no Farming Simulator 17, mano, certo? Dessa vez estamos aqui e ainda não está pronta a fermentação... Tá 100%? Nossa, eu não vi, nossa, eu sou uma moscão, hein? Abre, mano! Abre, 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 exi, dá pra abrir isso. Tem que apertar no R de cima aqui, exi, deixa pra lá, deixa pra lá. Mas enfim, estamos aqui com quantos de estilagem mesmo? 781, mano, se eu vender isso aqui, isso é louco, vai dar dinheiro demais, estilagem aqui. Mas enfim, galera, eu quero mostrar pra vocês como é que está a situação das vacas aqui, mano. Mostrar aqui pra vocês, nos gráficos. Mano, eu estou com 58 vacas, olha o depósito de leite, 12 mil, mano. E a hora que é ainda, 7 horas da manhã já tem 12 mil de... Eu vou passar aqui um dia, pra vocês verem como que está a situação, galera. Precisa ver o tanto que eu estou ganhando de leite. Eita, caiu a chuva. Quando a chuva cai. Ai, louco da cabeça. New Holland na promoção? Eita, pera, pera, mano. Pera, não, pera. Mudança de planos aqui. T7 Heavy Dug. Mano, eu acho que eu vou comprar o New Holland, velho. Deixa eu pensar aqui, deixa eu pensar. Calma, calma. Respira. Ó, tá indo pra promoção isso aqui também. Calma, mano, respira. Vocês reclamaram muito da colheitadeira, né, galera? Então eu podia comprar ela. Apesar que eu estava querendo comprar a plantadeira, mano. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Ah, mano, apesar que 15%, velho. Mano, eu pirei nesse Heavy Duty aqui. Tem 7 aqui, mano. Aí eu vendia o meu... Qual que eu tenho mesmo? Eu não tenho New Holland, né? Eu tenho um trator de vaquinha lá. Configuração das rodas, pneus largos, peso de roda. 303 cavalos. Puta nada, galera, mano. Eu posso, eu vou... Eu sei que eu vou me arrepender, mas eu não vou comprar, não. Tá, vamos passar um dia lá, galera. Estão preparados? Olhem lá o dinheiro lá em cima, embaixo do relógio lá. Quantos que eu vou ganhar? Vamos ver. 24 mil, mano. 24 mil só com leite, galera. Mano, vocês têm noção do que é 24 mil só com leite? Galera, dinheiro demais, mano. Olha o tanto de... Dá pra ver pelo tanto de dinheiro que eu tenho. Nossa, as vacas já estão dormindo aqui. Beleza? Então, galera, vocês estão tendo noção. Olha lá, mais 15 mil... 15.300 dos painéis solares. Ou seja, 24 mil mais 15 mil. Vai dar... 35... Vai dar 40... Vamos arredondar pra 40 mil, galera. Então, cada dia que passa, eu ganho 40 mil, mano. Claro, tem as despesas, né? Com gado, com os equipamentos, tudo. Mas mesmo assim, mano, é dinheiro demais. Você tá maluco. Mas enfim, vamos fazer o que eu vou fazer nesse vídeo, né? Que era o mais importante. Ah, eu não mostrei as ovelhas também. A ovelha tem que... As ovelhas tá com lã. Ué, por que tá no vermelho aqui a lã? Ah, a produtividade tá 90%. Ah, tem que colocar mais água. Vamos dar uma passadinha lá nas ovelhas aqui pra ver como é que tá. Nossa, eu tô só enrolando, né, galera? Só enrolando, só. Já perceberam, né? Cadê? Vamos ver como é que tá ali o negócio aqui. Ah, tá. Ele vai enchendo tudo aqui. Não, beleza. Já temos um. Logo menos a gente vai ter que vender essas coisas aqui, hein, galera? Eu quero ver se isso aqui vai dar um dinheirinho bom. Mas enfim, vamos comprar aqui, galera. Eu tô com aquela plantadeira que você já conhece. Que é uma plantadeira muito da boa, mano. Que é a John Derr. Olha como ele falou bonito. Eita! É a John Derr. John Derr. Nossa, tá. Parei. A John Derr. DB90, né? Cadê ela? Deixa eu procurar ela aqui. Cadê? 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 John Derr. DB90, DB90, DB90. Ô, DB90 aqui. DB90, mano. Que ela já é uma maravilha, mano. Mas eu vou vender ela. Vendi. E se lasque. Sabe por quê? Porque eu vou comprar outra, malandro. Eu vou comprar essa daqui, ó. A DB120. Nossa, se a DB não... Ih... Não, pera. Eu acho que eu fiz caquinha. Galera, eu acho que eu vou cancelar. Acho que eu não vou fazer isso, não, mano. Por quê? A DB90 planta de tudo. A DB120, não. Eita, besteira que eu fiz, hein, galera. Mano, nossa. Eu não acredito que eu fiz isso. Eita, meu Deus. Mano, que bosta que eu fiz, velho. Mas, enfim. Agora já foi. Nossa, eu tô podendo ter linha aqui. Legal também. Eu nunca tinha prestado atenção nela, não. Puta, galera. Fiz cagada, mano. Lá vai eu comprar a John Derr DB90 de novo. Eita, gastei só dinheiro no lixo, hein, galera. Cancela a DB120, então, mano. O que eu vou fazer, então? Ah, me deram uma dica, mano. Eu não lembro o nome de escrito. Me desculpe, hein, mano. Mas você sabe que é você mesmo que eu tô falando. Ele me deu a dica, mano, de quando levantar assim. Não precisa ficar fazendo assim com o mouse, ó. É só apertar o scroll, ó. Que ele já volta pro... Já volta pro altura normal, mano. E foi uma dica bem legal, hein, mano. Muito obrigado a você que me deu essa dica aí. Ajudou bastante. Então, vamos lá. Eu queria comprar um trator também. Eu queria comprar um trator, então, velho. Vou comprar um trator, mano. Mas só que eu não vou ter dinheiro pra comprar esse trator, ó. Deixa eu ver quantos que ele tá custando. É esse class aqui, ó. Cadê? Esse class sharing é uns 5 mil. Eu preciso de 15 mil pra comprar ele, mano. Deixa eu ver o que eu posso fazer pra arrumar 15 mil. Passar mais um dia. É, mano. Passar mais um dia. Pera. Passar mais um dia. Isso não é roubo, não. Ah, e lembrando que por hora eu também ganho dinheiro lá. Toda hora que passa eu ganho dinheiro dos painéis solares. Beleza. Já conseguimos dinheiro. Tá vendo, galera? Mano, minha fazenda tá gerando muito dinheiro, galera. Sério. Tá gerando dinheiro adoidado. Então vamos comprar aqui esse class. Não sei qual a diferença desse pra esse, né? Acho que é a mesma coisa. Só mudar a foto, né? Enfim, vou comprar esse aqui. Comprar. Comprei. Já era. Vamos lá na loja ver. Esse bichão aqui. O bichão é grande, galera. É bruto. É bruto. O classão aqui é bonito. Tomara que seja bom também, né? Porque eu não tô muito afim de ter despeja, não. O trator. Cadê? Ah, galera. Logo, logo eu vou ter que comprar uma oficina pra mim também, né, mano? Nossa, deixa eu aproveitar que eu tô aqui e dar uma limpade aqui. Não, mentira. Eu tô só enrolando, mano. Tô só enrolando. Vamos lá aqui pro class aqui. Ó, class. O bichão é uns 5 mil. O bichão é bravo, galera. Olha lá, ó. Bonitão, mano. Ele tem um espaço aqui como se fosse pra colocar alguma coisa aqui em cima, né? Não sei pra que tem esse espaço aqui atrás. Mas enfim, galera. O trator é esse, ó. O trator é bem bonitão mesmo. Aí, voltei. Nossa, galera. Mano, todo vídeo agora é moda. Agora eu vou ficar minimizando o jogo, né? Bistarado mesmo. E, galera, o trator tem uma coisa bem legal, mano. Se liga. Ele vira as duas rodas, ó. Pra você fazer uma curva mais... Como que eu digo? Uma curva mais fechada. Mais fácil, né, galera? Se você apertar o L, ó. Olha o que acontece. Calma aí. Apertei o L. Aí ele vira só a roda da frente, mano. Fica pra você fazer uma curva... Como é que eu digo? Mais legal, né? Pra você fazer uma curva mais ampla. E o bicho não tem freio, mano. Já tô vendo que o freio dele é uma bosta. E se você apertar o L de novo? Se liga. Ele vira de trás. Da hora, né, mano? E se você... Não, calma. Tem mais uma ainda. Não é só isso. Não é só isso. Se você apertar o L mais uma vez... Olha como que ele anda. É, mano. Mano, esse trator aqui é muito da hora. Essa coisa aqui, mano. Não sei como que... Pra que que se usa um negócio desse nessa situação aqui, mano. Porque esse aqui não faz ruro virando a roda desse jeito, né? Olha lá que engraçado. Mano, isso que eu achei legal desse trator. Se você apertar o L de novo, vamos ver. Aí ele volta a primeira coisa normal, né? Bem legal, né, galera, mano? Então, já é um trator aí que tem uma diferença da hora. Se você apertar o 4, vamos ver o que acontece. 4, tira esse negocinho aqui. O 8, coloca duas rodas na frente. E o 9, coloca duas rodas atrás. Nossa, que da hora. Vou deixar assim, mano. Vou deixar assim. Vamos pegar a plantadeira da braba aqui. Vamos lá. Pera. Aí. E, galera, eu vou plantar... Eu vou plantar trigo, mano. Por quê? Nossa, apesar... Nossa. Eita. Ixi. Pra fazer curva, que isso aqui é complicado, hein? Mano, será que eu consigo comprar essa roça aqui já? Deixa eu ver quantos que tá custando ela. Ô. Aí. Deixa eu ver quantos que ela tá custando. Não, tem que chegar mais perto, não. Aí. Ela está custando 243 mil. Beleza. O que que é pra fazer aqui? Calma aí. Ah. Estação Independente. Semeando o campo. Pode me... Calma. Acha que pode me ajudar a semear no campo? Não. Eu estou pedindo favores. Eu vou lhe pagar 20 mil. Ué, semeando o campo. Mas eu vou usar isso aqui pra semear? Lá, que doideira. Enfim, vamos lá. Depois eu vou começar a fazer umas missãozinhas nessa roça aqui pra poder... Pra poder ficar bastante... Como é que eu digo? A reputação com o garotão aqui fica da hora, né, galera? Então, vamos lá. Já vamos abrir na plantadeira aqui, daquele jeitão. Não vai ter como eu colocar... Não, pera. É, não vai ter como eu colocar funcionário, mano. Ou, não vai ter como eu colocar pra mim plantar. Porque tá tudo vazio aqui, né, mano? Mas, enfim. Vou colocar aqui pra plantar. E, galera, já quero pedir que você deixe seu like, certo? Que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Quem puder compartilhar o vídeo, compartilha, mano. Que ajuda muito. Compartilhar, mano, ajuda mais do que eu... Mano, compartilhar é a coisa mais linda que tem nesse mundo. Não, nesse mundo não. No YouTube, né, rapaz? Porque a coisa que tem mais linda nesse mundo é eu. Ah, tô zoando. Ai, meu Deus do céu. O cara tá cheio de piadinha, né, galera? Comecei em 2017, cheira as piadas. Tô desgraçadinha. Ai, ai. Mas é isso, mano. Calma aí. Vem pra cá um pouquinho assim. Aí. Pra cá. Eu só tomara que o funcionário não se enrole pra fazer as curvas que ele se tratou aqui, mano. Tomara. Beleza. Vamos colocar o funcionário aqui pra colher. Pra plantar. Pra colher sua bunda, filho. Pra plantar. Vai. Planta aí, filho. Ah, o tanque tá vazio. Calma aí. Desfaz. Eu tenho que colocar o cara pra comprar aqui. Reabastecer com adubo comprar. Fertilizante comprar. Semente comprar. Vai lá, mano. Vai, Dudão. Oxê. O que aconteceu? Ixi, Maria. Eita. Travou. Ei, meu. Epa, meu Deus. Calma, calma. Calma. Calma, filho. Eita. Eita, meu Deus. Calma, filho. Ô, meu Jesus. O que tá acontecendo? Vixe, galera. Aí. Voltou? Eita. O dinheiro indo embora. Ixi, mano. Olha o bug. Não, velho. O que tá acontecendo? Meu dinheiro. Eita. Travou o jogo. Meu Deus do céu. Gente. Fudeu. Fudeu, mano. Não tá. Eita. Eita. Mano. O que tá acontecendo? Gente. É o meu dinheiro. Para. Para, velho. Tão me assaltando. Tão me assaltando. Mano, me tira daqui. Eita, meu Deus do céu. Eita, Jesus. Eu não consigo mais me mexer. Mano. Não, galera. Mano. Galera. O que aconteceu? Mano. O que aconteceu? Travou o jogo. Eita. Vi. Mano. Vamos, velho. Vamos. Galera. Vou ter que sair do jogo aqui no alt-tab, mano. Mano. O que tá acontecendo, velho? Menos 50. Uxi. Não. Não. Parou. Parou, velho. Acabou a graça. Acabou. Só consigo. Nossa. Parou a graça. Vai se mexe, doidão. Galera. Vai, velho. Mano. Não funciona nada, galera. Calma. Já volto. Bom, galera. Voltei aqui, mano. Como vocês viram aí. O jogo deu um bug. Não sei o que aconteceu. Eu saí sem salvar, né? E como eu saí sem salvar, mano. Não tinha não. Salvou a compra do trator. E ainda é planadeira. Ou seja. Aquele erro que eu fiz foi corrigido. Hehehe. Ai, caraca. Comprei o trator de novo aqui já, mano. Vamos buscar a plantadeira ali. Vamos plantar o trigo. Tomara que a plantadeira esteja cheia, né, mano? Eu acredito que esteja cheia. Porque eu sempre deixo ela cheia. Vamos ver. Ei. Ei. Aí. Ei. Vamos ver se ela está cheia. Olha lá, galera. Mano, é só o meu jogo que acontece. Esses bugs aqui, ó. Dessas gramas. Ô, mano. O negócio não tem freio, não, gente. Nossa senhora. Tô ficando aqui triste com esse trator já, velho. Comprei o trator hoje. Zerra... Olha. Olha esse bug. Na grama. Olha lá, galera. No jogo de vocês também tem isso? Esse bug aí? Olha só no meu. Comente aí, mano. Por favor. Porque eu já estou ficando indignado com esse negócio aqui já. Mas, enfim. É... O que eu estava falando mesmo? Eu até esqueci o que eu estava falando, mano. Olha que da hora abrindo. Vai deixando... Olha que da hora. Aí está deixando... Abrindo a linha. Nossa. Sei nem o que eu estou falando mais, mano. Eu estou com sono, galera. Estou gravando esse vídeo aqui 10 horas da noite, mano. Acordei cedão para trabalhar hoje. Calma da rézinha. E... Pô, pô, pô. Aí. Que é a nova Dudu junto com o DJ WN. Chegou aqui. Eita. Quebrou. Quebrou. Quebrou nada, fio. É que é a plantadeira da Diodar. O bagulho não quebra não, xará. Eita. Pera aí, fio. Mas, desse jeito, você vai plantar feio, né? Calma. Deixa a linha aqui. Deixa a linha aqui. Aí. Agora a gente já linha aqui de novo. Aperta o V para baixar. Pera aqui. Ainda está meio torto aqui. Aperta o V para baixar. Aperta o V para ligar. E só planta, fio. Só planta agora. É, lá. Vou até tirar o Hood aqui, ó. Que maravilha. Que maravilha. Ah, calma. Pera. Vai, mano. Oito e nove. Ah, tem que ser acensoado o trator, né? Aí. Agora sim. E é isso aí, galera. O vídeo foi esse, certo? Mais para apresentar o nosso novo trator aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quero pedir que vocês se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. Deixe seu like favorito que ajuda bastante. E é isso aí, mano. Oi, oi, oi. O que aconteceu? Desculpa. Não sei o que aconteceu. Eu tinha colocado o funcionário. Coloca o funcionário, velho. Deixa para lá. O funcionário não está querendo ganhar dinheiro, não. Mas enfim, galera. Deixe seu like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. É isso aí. Valeu. E fui. Ah, entendi. Acabou o fertilizante. Vou resolver isso já, já. Fui. Fui.